Salve, salve nação alviverde! Rapidão aqui porque eu não poderia deixar passar em branco o momento em que os nossos jogadores receberam a notícia, né? Que foram convocados para a seleção brasileira. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você é palmeirense, se inscreve aqui para ficar atualizado, ficar por dentro de tudo que rola no mundo do nosso verdão. Muito emocionante, muito bacana o momento em que o Veiga e o Rony receberam, né? Primeira vez foi pela seleção brasileira e isso é inesquecível. Então, vamos ver a reação deles aí, como foi. Foi tudo gravadinho, bem bonitinho e eu separei aqui um vídeo bem bacana para vocês. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora para o vídeo. Cara, quando ele reuniu, eu não sei o que acontecia, mas eu já estava querendo chorar na hora que ele começou a falar. Foi algo, eu acho que eu já estava pressentindo que ele ia falar alguma coisa do tipo, né? Ontem eu não consegui dormir, né? E tinha alguma coisa me incomodando, alguma coisa e... Conversei com meu pai e a gente acabou orando, né? E deixamos na mão de Deus. Depois que ele começou a falar e começou a falar os nomes, cara, você fica sem palavras, você fica sem saber o que fazer, você fica muito emocionado, porque você sonhou com isso, cara. Não tem como você não ficar emocionado. Então, a ficha ainda não caiu. Para mim é um sentimento de muita felicidade, gratidão a Deus, gratidão a todos que me ajudaram a chegar até aqui. E querendo ou não, é inevitável lembrar de alguns momentos que a gente passou, enfim, para chegar até aqui. Então, eu estou muito feliz. Cara, seleção brasileira, para quem sonha em ser jogador, é algo que todos ali que jogam bola têm esse sonho. Porque é como eu falei, chegar, vestir a camisa amarelinha, como o povo fala, é o ápice, né? Porque para você vestir a camisa amarelinha, você tem que estar num nível muito bom no clube que você está. Então, era um sonho, né? Eu sabia que, cara, era algo que era... Não vou falar... Difícil era, mas eu digo na questão do dia a dia. Era um sonho para ser realizado a longo prazo, sabe? Desde lá de trás, desde pequeno. Então, é por isso que eu falo. Chegar nesse momento hoje é um motivo de muita alegria e muita gratidão. E saber que tudo que eu fiz, todo momento que eu passei, valeu a pena. Bom dia da sua provocação. Agora, você não é do que você imagina. Ah, obrigado. Obrigado. Pode estar agora de manhã na academia, quando a gente pode dar um abraço somente. Sei não, mas eu preciso falar com ele. Obrigado, minha presidente. A senhora também faz parte disso, não esqueça disso. Olha, sim, sim, mas você pode ter certeza do que eu puder fazer. Para você se desenvolver cada vez mais, você conta comigo, viu? Com certeza, pode deixar. Uma grande admiração por você, viu? Obrigado, minha presidente. E aproveita, tá? Que você é muito merecedor, tá bom, querido? Obrigado, pode deixar. Obrigado pelas... Pode deixar, meu presidente. Tamo junto. Beijão para a senhora também. Obrigado pelas palavras. Tchau, tchau. Não atende não, mulher. Leila. No meu bolso. A pessoa não é para a tua cara. Só a Leila. Apenas. Só ela. Atende não. Atende não, que é só a presidente só. Não atende não. Então, é isso aí. Achei bem bacana o vídeo. Quis trazer para vocês aqui, para compartilhar esse momento. Todos nós palmeirenses. Eu sei que alguns falam, ah, não deveria chamar agora, não sei o que, mas para o clube é muito bom, tá? Valoriza o jogador. Deixa o Palmeiras mais em evidência para próximos jogadores, né? Tá saindo o jogador dali e os outros clubes passam a olhar cada vez mais. Então, no final das contas, acaba agregando para o clube também. Deixe seu comentário abaixo. Se você é palmeirense, se inscreve aqui que eu estou postando vídeo diariamente sobre o nosso verdão. Tamo junto. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.